Fique à vontade tá, tá no maraca tá Quando o Flamengo mete gol o maraca balança O Flamengo mete gol o maraca balança É número um do Brasil a torcida que mete bronca É a torcida mais bela que chegue para tudo Isso aqui é Flamengo, o maior do mundo É a torcida mais bela que chegue para tudo Isso aqui é Flamengo, o maior do mundo Fique à vontade tá, tá no maraca tá Fique à vontade tá, tá no maraca tá Fique à vontade tá, tá no maraca tá Quando o Flamengo mete gol o maraca balança O Flamengo mete gol o maraca balança É número um do Brasil a torcida que mete bronca Número um do Brasil a torcida que mete bronca Fique à vontade tá, tá no maraca tá Fique à vontade tá, tá no maraca tá É a torcida mais bela que chegue para tudo É a torcida mais bela que chegue para tudo Isso aqui é Flamengo, o maior do mundo É a torcida mais bela que chegue para tudo Isso aqui é Flamengo, o maior do mundo Fique à vontade tá, tá no maraca tá Fique à vontade tá, tá no maraca tá Tá no maraca tá, fica à vontade tá Quando o Flamengo mete gol o maraca balança O Flamengo mete gol o maraca balança É número um do Brasil a torcida que mete bronca Número um do Brasil a torcida que mete bronca Fique à vontade tá, tá no maraca tá Fique à vontade tá, tá no maraca tá É a torcida mais bela que chegue para tudo Isso aqui é Flamengo, o maior do mundo É a torcida mais bela que chegue para tudo Isso aqui é Flamengo, o maior do mundo Fique à vontade tá, tá no maraca tá Fique à vontade tá, tá no maraca tá Tá no maraca tá Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tá no maraca tá, tá no maraca tá